José dos Santos nem morre durante o auto-isolamento e a residência em Manlio, durante o seu ano sem ida, com a positiva covid-19, mas até o 4º ano de abril, nem morre livre o seu auto-isolamento, com o resultado do teste do Ministério da Saúde, com o resultado negativo. Nem morre aproveita o que tem queda para o terreno, o que apoia a solidariedade para a vítima de desastres naturais. O Defensor Direitos Humanos Novelino 2017 respeita a sua caridade para o Naimori, mas a República Naimori já se viola regra de cerca sanitária e usa máscara para o ataque de Ibu. Também ativistas de direitos russos penetrem a notificação para a Naimori e se submeter ao processo de identificação. A forma que o Sr. Naimori, a época é positiva. E além de nós, informações da Horsê, que nós observamos que há 14 dias, o Sr. Naimori, livremente, a liberdade para o trabalho de desastres naturais. Também respeita a caridade para o trabalho de desastres naturais. Mas, quando a gente usa máscara, não é ética. Mas, quando a gente usa maiscara, não é ética, não é ética e moral, não é educação para o trabalho de desastres naturais. Agora, o Sr. Naimori precisa reflexão, precisa reconhecer. Mas, quando a gente usa maiscara, não é ética e moral, não é? Nós consideramos que isso é uma força popular, que é um poder para o governo, e nós estamos fazendo o Estado Direto Democrático, conforme nós temos, nós temos que fazer a discriminação social para o povo oprimido, e nós não concordamos, e nós não temos que precisar ter essa decisão, para que o futuro muda. Nós temos que mostrar que é famoso, que é popular, popularizar o público, aproveitar o sofrimento. E nós contratamos o regulamento, depois nós temos que ter uma máscara. Não é ética, não é? Nós não temos que dizer que o senhor Naimori precisa levar, concordar 100% com isso. E nós temos que ter uma notificação para o senhor Naimori buscar, para que não tenha prestar declaração, e qualquer investigação por detalhe, que ele coopera com o Centro de Integral de Estado. Segundo o comandante Penetel, o município dele, o superintendente Euclides Belo Hateten, não é sido uma boa resposta quando a Naimori viola regra cerca sanitária, mas é que se orienta o membro de polícia, o deboca informação, ou se a comunidade, a foi embele, informa o público, também a polícia no serviço neutro para a Emahoto. Então, a gente tem que ter uma pergunta, a gente tem que ter uma televisão, a companhia televisão, a companhia dele tinha telefone, depois a gente confirmou o que ela, o direção sincero, e depois a gente tem que ter uma força passada. E o assunto tem que ter uma pasta de Penetel, e a gente tem que ter uma direção. A Penetel não tem a capacidade, mas é uma questão. A Penetel não tem a capacidade. A minha depósito confiou-me para a comunidade, e a minha depósito confiou-me para a Penetel. A Penetel não tem que ter uma situação. A Penetel não tem que ter uma situação, mas tem que ter uma situação. A Penetel não tem que ter uma situação. A Penetel não tem que ter uma situação. A Penetel não tem que ter uma situação. O que é isso?